E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e esse é mais um vídeo de lore de Destiny. Dessa vez falando sobre a história da busca do centelha pelo mito dos decapitados. Basicamente a história de Halloween que ganhamos esse ano. E olha, esse é um dos melhores livros de lore de Destiny pra você ler, se você não leu nenhum livro ainda. A história dele é importante? Não, não é. Mas ela é muito divertida. E o roteiro desse vídeo foi particularmente difícil de fazer porque a história inteira é praticamente só diálogos. E eu coloquei alguns diálogos nesse vídeo, então se você gostar desses diálogos, vale a pena ler o livro inteiro. Só uma coisa, se você gosta que a lore de Destiny seja séria o tempo inteiro, essa lore não é pra se levar a sério. Ela se encaixa perfeitamente na lore, entre aspas, de verdade do jogo, mas ela também é claramente uma sucessão de piadas. Então a Band conseguiu fazer os dois aqui. Uma lore boba e engraçada, mas que funciona perfeitamente com a lore mais séria do dia a dia do jogo. De toda forma, chega de papo e vamos descobrir mais sobre o que são os decapitados. Hoje nós vamos falar sobre um dos maiores mistérios da humanidade, de acordo com o Centelha, o fantasma do corvo. O mistério ao redor dos decapitados. É claro que, para a maioria, os decapitados são considerados folclore. De acordo com um Cryptoarch, eles são o equivalente ao Pé Grande. Várias culturas viram coisas semelhantes ao Pé Grande, mas isso não significa que eles existam. O Centelha, porém, estava determinado e um pouco obcecado ao provar que essas criaturas existem sim. E qual é a sua origem? Com os últimos incidentes entre o corvo e a Savatum, o antigo príncipe Uldren decidiu que queria um tempo sozinho. E pediu ao Centelha para deixá-lo com a Imperatriz Keitel, sabendo que nada aconteceria com ele lá. Visto que qualquer coisa que o ferisse, enquanto ele é convidado da Imperatriz, seria considerado um problema diplomático. Por isso, o pequeno fantasma se colocou à frente de uma pesquisa, entrevistando diversas das maiores mentes da atualidade. Como a Failsafe e outros, para desvendar esse mistério e provar que eles, os decapitados, são mais do que uma teoria da conspiração. Além, é claro, de pedir a companhia do guardião para finalmente confrontá-los quando ele descobrisse que eles existiam mesmo. Durante anos, existem relatos de Cavaleiros da Colmeia com uma abóbora entalhada no lugar da cabeça. Aliás, os primeiros relatos surgiram momentos antes do colapso, dentre uma equipe de mineradores da Clovis Bray na lua, que estavam expostas a um misterioso artefato. História que nós já mencionamos antes aqui. Não apenas isso, um desses relatos vem do próprio Cade 6. A Ikora disse ao Centelha que Cade confirmou ter lutado contra alguma dessas criaturas. Sempre que ele lutou com uma delas, ele estava sozinho. Mas de acordo com a Ikora, o Cade era conhecido por exagerar nas suas histórias, mas nunca por mentir. Ele não é a única testemunha dessas criaturas, porém. Muitos outros, vivos e mortos, já a viram. Como é o caso do decaído Clifix, que serve a Casa da Luz. Veja o trecho de uma entrevista que o Centelha fez com o Omitrax sobre esse caso. Clifix é o nosso engenheiro. Ele diz que testemunhou essas criaturas em Nesso, mas... Qual é a palavra que os humanos usam para alguém que é bem intencionado, mas que sempre fala alto e não sabe sobre as coisas que fala? Perguntou Omitrax. Hum, acho que a palavra é idiota. Respondeu Centelha. Sim, é isso. Clifix é um idiota. Confirmou Omitrax. Idiota ou não, a descrição que Clifix deu sobre os eventos que ele testemunhou foram úteis. Ele só deu o depoimento com a condição de que o Centelha descolasse um pardal para ele. Mas foram úteis. De acordo com esse decaído, ele encontrou alguma dessas criaturas em Nesso. Nesso é um dos principais lugares onde essas criaturas foram vistas, mas nem de longe é o único. Em Europa, várias foram encontradas. Alguns Esos achavam que ver essas criaturas eram apenas glitches que todos os Esos tinham programado em si. Na Lua, algumas também foram encontradas. A Eris Morne, porém, nunca viu nenhuma delas. Apesar de que, de acordo com ela mesma, ela já viu de tudo. Nunca viu um decapitado, porém. Mas, como Centelha diz, a Eris Morne usa uma venda nos olhos, né? Procurando outros conselhos tão sábios quanto o da Eris, o Centelha recentemente procurou uma das novas Tecnatas. Uma das que salvamos dos reinos estilhaçados. E perguntou a ela sobre o caso. Eu queria lhe perguntar sobre um sinistro grupo de monstros com cabeça de abóbora. Eles são chamados de decapitados. Talvez você tenha ouvido falar sobre eles em seu treinamento. Centelha perguntou a Tecnata, que franziu o senho seriamente antes de responder. Talvez eu tenha ouvido falar sobre esses que você busca, Pequena Luz. Respondeu a Tecnata. Mas para ter certeza, primeiro eu preciso da seguinte informação. O que é uma abóbora? Bem, talvez a Tecnata deu a melhor resposta para o Centelha realmente desvendar o mistério. Mas antes, a pergunta dela foi muito importante. Bem, não o que é uma abóbora. Isso é uma pergunta idiota. A pergunta correta seria por que uma abóbora? E isso é um dos criptoarques que explicou ao Centelha. Muitas culturas da Era Dourada e de antes dela, celebravam a transição entre o outono e o inverno, honrando os espíritos. Era dito que essa época do ano tornava mais fácil os vivos se comunicarem com os mortos. Foi o que disse o criptoarque enquanto ele buscava um antigo tomo esquecido sobre essa celebração. Esse tomo é uma das poucas fontes restantes que documentam esse assunto. Era uma publicação feita especialmente para o Cavaleiro, uma estimada classe social da época. O tomo se chama Pinturas Corporais de Abóbora é a Nova Moda do Feriado. O tomo que o criptoarque mostrou ao Centelha mostrava a imagem de pessoas nuas, pintadas de laranja com formas de abóbora em diversas partes da sua anatomia. O criptoarque continuou explicando sobre como a iconografia das abóboras era importante nessa celebração. Mas infelizmente o Centelha não conseguiu muito mais informações com o criptoarque, porque esse ficou particularmente distraído analisando o tomo. Quando o Centelha explicou não apenas o que é uma abóbora para a Tecnata, mas também a sua importância cultural, que ele descobriu graças à Playboy que o criptoarque tinha guardada, a Tecnata fez a ligação entre elas e os decapitados. Não é uma explicação oficial do que são essas criaturas, mas dentre teorias, essa é a melhor possível. Houveram muitos experimentos antigos feitos pela Colméia em segredo, sob a liderança de um poderoso bruxo cujo nome não falaremos aqui hoje. Disse a Tecnata e o Centelha respondeu. O Nocris? Sim, o bruxo que não mencionaremos. Disse a Tecnata irritada antes de continuar a sua explicação. De acordo com ela, e também de acordo com algumas informações que a Failsafe conseguiu dessas criaturas e Nessu, a sua provável origem é a necromancia de Nocris, que de alguma forma descobriu a importância da abóbora na cultura humana. Talvez, quem sabe, através do mesmo tomo ou de algum semelhante ao do CryptoArk. E como a celebração de Halloween tecnicamente facilitava a comunicação com os mortos, e as abóboras são vitais para o Halloween, o Nocris usou, como a Tecnata disse, essas relíquias da humanidade em seus experimentos, para tentar melhorar a sua necromancia. E os decapitados são o resultado disso. Uau, isso explica muita coisa. Disse o Centelha. Mas abóboras não são relíquias, são só frutas. Saúde da humanidade em seu comportamento, mas abóboras não são a casa. Se inscreva no canal, E ative as minhas notificações. Quando você se inscreva no canal, E ative as minhas notificações. E ative as minhas não confesse. E ative as minhas notificações.